Bom, pessoal, nesse vídeo eu vou estar apresentando para vocês como foi o processo e o resultado que eu cheguei da função que eu estava fazendo nessas duas últimas semanas, que era a análise das macrofunções das plataformas educacionais. A função basicamente era analisar os similares e para a gente tentar descobrir mais para frente o que cada plataforma faz muito bem que o Open Redo pode aproveitar e o que cada plataforma faz ruim, faz de mal que o Open Redo tem que evitar. Ou seja, a minha função como um todo era revirar o site inteiro, a plataforma inteira que estava analisando e acabar listando tudo isso. Essa foi a lista das plataformas que eu analisei. Essa lista é diferente da lista inicial, da lista que eu mostrei para vocês duas semanas atrás. Mas por que a lista mudou? Mudou por seguinte, como eu já tinha conversado, existem muitas plataformas que não liberam acesso ao teste, a demo da plataforma sem que haja toda uma burocracia aí. E evitando isso, como eu achei que seria desnecessário toda essa burocracia, aí eu acabei chegando nessa lista aqui. Eu também acabei adicionando e removendo alguns também, por conta de ou a plataforma tinha pouco ou nenhum recurso a mais ou nada mais para adicionar que os outros já não tinham mencionado. E por isso eu acabei tirando algumas e até mesmo adicionando algumas, como foi o caso do Docebo. O que eu usei para analisar isso daí? Bom, eu cheguei no site da plataforma, do site mesmo, acessei a versão demo e comecei a listar. Como foi no caso aqui do Moodle, eu entrei lá na plataforma deles, que está aqui nesse link, e eu comecei a listar aqui. Só que eu percebi que não era o método mais eficaz para fazer isso. E aí o que eu fiz? Eu comecei a gravar vídeo da minha tela, assim como eu estou fazendo aqui agora, de eu, de mim, sei lá, testando as plataformas. Aí os vídeos estão por aqui, está na pasta do Design Team, desenvolvimento e acompanhamento, o meu nome, e aqui está as plataformas. Eu só não fiz o do Moodle, porque eu já tinha essa ideia, eu tive depois de que eu analisei o Moodle. Bom, mas aí eu analisei todas essas plataformas. Eu percebi nessa análise que existem dois tipos de plataforma, que são semelhantes com o Open Redoom e outras nem tanto. São aquelas plataformas que são mais relacionadas com o Open Redoom, são o Moodle, o Skyprep e o Docebo, que são plataformas onde você tem um acompanhamento maior do aluno. Não é como se você faz um curso e acabou o processo de aprendizado. Não, essas plataformas têm um negócio super completo. E também tem o segundo tipo de plataforma, que é como o Talent, o Jomla e o Absorb, que são, como está descrito aqui, são plataformas mais para curso livre, mais focadas em curso livre mesmo. Como se fosse o Dacity ou Udemy da Vida. Bom, vamos lá. A partir dessa análise de todas as plataformas, eu consegui descrever algumas, outras eu nem cheguei a terminar a descrição delas, como eu fiz aqui no Moodle. Eu descrevi, como eu falei, eu revirei a plataforma inteira, vi tudo que a plataforma tinha. Por exemplo, aqui no Moodle, mensagem do tipo Facebook, tem calendário, listagem de curso, barra de busca, opção para mudar idioma, guia lateral, chat, fazer exercício e prova, enfim. Eu listei todas as funções das plataformas, nem todas na verdade. Fiz do Moodle, do Skyprep e do Absorb, mas não terminei de fazer todas ainda. Para quem quiser, para quem tiver curiosidade, pode ver aqui os vídeos. O vídeo está completinho, são em média de 20, 30 minutos em cada plataforma. Eu fico testando cada plataforma durante esse tempo. E eu percebi o quê? Que todas as plataformas que eu testei são responsivas. Inclusive, o Moodle tem um aplicativo para celular, que eu também fiquei de testar para ver como é que ele funciona. Porque o Moodle, o Skyprep e o Dotable, que são os sistemas mais parecidos com o OpenRedu, são mais complexos. Ou seja, a gente pode se aproveitar muito mais deles do que dos outros que estão listados aqui. Por que eu resolvi também fazer o vídeo e não só listar aqui? Por dois motivos. Primeiro que, se eu chegar, por exemplo, na plataforma do Moodle, no link do Moodle e começar a... Pega uma guia e muda, vê o que ele tem, aí muda para outra e descreve e tudo mais. Eu acho que isso, a gente acaba perdendo muita coisa no caminho. Então, eu preferi muito mais gravar um vídeo, eu sugando a plataforma inteira, sugando a plataforma inteira. E depois, eu assistir o vídeo e começar a listar todos os recursos que eu estava vendo na minha tela. E também, a gente aproveita isso como um mini teste de usabilidade. Porque eu nunca usei o Moodle, nunca usei o Talent, nunca usei o Jomla, nunca usei o Skyprep. Nunca usei nenhuma dessas plataformas que estão aqui. Ou seja, foi o meu primeiro uso na plataforma. E a gente consegue, mais ou menos, mesmo o vídeo estando sem áudio, eu optei pelo vídeo não ter nenhum áudio, a gente consegue perceber bastante coisa, bastante decisão que eu tomo ou deixo de tomar a partir da imagem mesmo. Até eu mesmo, depois que eu vi o mouse mexendo na tela, no vídeo, eu fiquei pensando, poxa, mas eu queria fazer isso. Ah, eu fiquei tanto tempo assim, parado, esperando ver o que tal coisa funcionava, tal coisa não funcionava. Então, isso é bastante enriquecedor, pelo que eu vivenciei. Então, como eu estava retomando tudo aqui, eu fiz a listagem de algumas plataformas, outras eu nem cheguei a fazer a listagem, eu fui mesmo pelo vídeo. E a minha função, depois de analisar os similares, foi formar uma jornada de um usuário. Foi formar o fluxo de tarefas que o usuário poderia fazer. E eu formei três fluxos de usuário centrais, né? O que, óbvio que cada plataforma oferece um recurso diferente que a outra plataforma não oferece. Então, o que essas três plataformas têm em comum é o consumo do conteúdo delas, né? O consumo do fluxo, desculpa, é o consumo do material que tem aqui, né? Todas as seis plataformas têm o objetivo de fazer com que um aluno conclua um curso e que um professor crie um curso. Ou seja, foi baseado nessas duas frentes que eu criei esses fluxogramas, tá? Começando pelo fluxo de o aluno concluir um curso. A gente, tô levando em consideração aqui que o aluno, ele já tem acesso ao curso. Ou seja, ele foi convidado por algum professor, por algum aluno, por e-mail, por link, enfim. Ele tem acesso a esse curso. Ele já tá matriculado, entre aspas, nesse curso, tá? Então, como é que vai ser? Aqui tem a página inicial mesmo, né? E na própria página inicial, lá tá listado os cursos. Na maioria das plataformas é assim, tá? Na página inicial mesmo, todos os cursos estão listados. No Open Redo é um pouquinho diferente. No Open Redo, a gente tem o feed mesmo na frente e depois a gente tem os cursos na aba lá, né? Bom, aqui tem os meus cursos, aqui vai pro curso e do curso mesmo específico, como por exemplo, aqui em meus cursos eu posso ter 200 cursos. Posso ter curso de, sei lá, Design Sprint, curso de Design Thinking, enfim. Curso de como fazer um fluxograma, que eu preciso fazer esse curso, inclusive. Enfim, tem vários cursos, tá? Aqui é um curso de exemplo, vamos supor que esse curso aqui se chame Curso de Design Sprint, tá? E eu cliquei nesse curso e eu tenho duas principais coisas. A primeira coisa que eu tenho são os módulos mesmo e o mural do curso, que é pra compartilhar conteúdo, pra tirar dúvida, falar com o professor, enfim. Que a maioria das plataformas possuem, né? E pro aluno concluir esse curso, o que ele precisa? Ele precisa passar pelos módulos do curso, que ele vai ler texto, ele vai assistir vídeo, ele vai fazer exercício, vai responder quiz, vai fazer muitas coisas que vão avaliar o aluno no final. E aí, pro aluno concluir esse curso, ele precisa estar com todos os módulos feitos, ele precisa ter passado por todos os módulos. E o que acontece? Ele passou por todos os módulos? Se não, ele retorna pro módulo que ele deixou de fazer e aí sim ele conclui. Ah, ele fez todos os módulos? Sim, beleza. Ele teve um bom desempenho na avaliação, enfim, no método que o professor deixou pro aluno fazer esse curso. O aluno conseguiu um bom desempenho? Sim, conseguiu, beleza. Então, ele tá aprovado. Não. Ah, que pena, né? Então, tá reprovado. Muitas plataformas, elas permitem com que o professor habilite a função de o aluno refazer o curso inteiro a fim de ele conseguir a aprovação dele, tá? Mas não são todas as plataformas que permitem isso, então, eu já coloquei logo que o aluno aqui tá reprovado, tá? Esse é o fluxo do aluno concluindo um curso. Agora, a gente vai pro fluxo do professor criando um fluxo, tá? Aqui a gente tem a página inicial, aqui a gente tem os cursos que o professor tem acesso, a página dos cursos, então. Aqui a gente tem o curso que já existe, como, por exemplo, aquele curso de Design Sprint que a gente acabou de concluir aqui como aluno. Vamos supor que é esse daqui, o curso de Design Sprint. E o professor, nesse curso, quando ele acessa a página desse curso, ele pode editar o curso, pode adicionar mais conteúdo nele e tudo mais, e também pode avaliar os alunos no curso, tá? E a partir da página de cursos principal, ele pode também criar um curso. Como é que ele vai criar um curso? Primeiro que ele vai começar a preencher todas as informações do curso. Ah, eu quero que o meu curso tenha esse nome e o prefixo dele, o sufixo, a abreviação, a sigla do meu curso é essa. Eu quero que o curso seja privado, ou seja, nem todas as pessoas entrem, nem qualquer um pode entrar. Eu quero que esse curso tenha um limite máximo de tantos alunos, enfim. Todos esses tipos de informação, o professor, ele preenche nessa etapa, tá? Ele preencheu essa etapa, ele vai para a próxima etapa, que é a de adicionar recursos. Ele vai adicionar texto, vai adicionar vídeo, vai criar exercícios, vai criar testes, provas, para os alunos responderem. Após isso, ele já pode finalizar o curso dele. Bom, ele finalizou o curso? Finalizou. Ele pode publicar agora? Não, não finalizei e não quero publicar agora. Beleza, vamos lá. Vamos adicionar recursos, vamos preencher mais alguma informação aqui no caso, tá? Vamos editar alguma configuração que ficou faltando. Beleza. Ah, agora eu finalizei o curso, eu posso publicar agora? Posso. Tudo bem. Próxima etapa. Você quer convidar algum aluno? Pergunta para o professor se ele quer convidar o aluno já para ele começar a fazer o curso. Tá? Inclusive que ficou meio... Meio ruimzinho. Bom, já arrumei. Não, não arrumei. Enfim, depois eu arrumo. O professor, ele quer convidar os alunos? Já? Tudo bem. Convida sim. Quero convidar. Tudo bem. Aí oferece duas opções. Alguns sites, algumas plataformas oferecem mais dessas opções, outras menos. Enfim. Ele pode selecionar os alunos que já estão cadastrados na plataforma, né? Como funciona na OpenRedu e também pode colocar o e-mail de uma pessoa que não esteja na plataforma. Também ela vai receber o e-mail dela falando, olha, fulano te convidou para participar de um curso. Clica aqui para você entrar, para você ingressar nesse curso. Tá? E feito isso, o professor, ele vai ser direcionado para a página do curso. Tá? E se o professor não quiser conversar, não quiser convidar nenhum aluno, ele também vai ser direcionado para a página do curso. E é assim que acaba o fluxo de adicionar um curso por parte do professor. E o terceiro e último fluxo que eu fiz foi para adicionar alunos no curso. Eu coloquei aqui uma observação, que a gente convida a pessoa a ingressar num curso, considerando que esse curso não está disponível para todo o público, para todo o público ingressar, né? Ou seja, é um curso privado, um curso mediante apenas a convite. E é esse fluxo aqui. A gente tem a página inicial, a gente tem os fluxos, né? Que, no caso, a pessoa que já tem acesso vai fazer isso. Ou seja, um professor que já tem acesso ao fluxo, ao curso, quer dizer. Ou um aluno que já tem... Um aluno, um professor que já tem acesso ao curso. Estou toda hora confundindo aqui o fluxo com o curso. Ele vai acessar a página que tem todos os cursos. Vai acessar a página do curso que ele quer convidar uma pessoa. E ele vai começar a entrar, propriamente, na função. Existem algumas plataformas que não permitem que o próprio aluno convide outro aluno para participar do curso. Que permite apenas que um professor, ou que um tutor, ou que um administrador, no geral, convide. Mas também existem plataformas que permitem que o próprio aluno repasse aquele curso. Que ele compartilhe aquele curso. Então, aqui tem dois fluxos, dois caminhos que a gente pode seguir. A plataforma, ela pergunta, é aluno? Bom, ok, é aluno. Os alunos podem convidar outros alunos? Não pode. Beleza, morreu aqui. Mas, caso possa convidar outros alunos, a gente vai convidar o aluno. E a gente pode compartilhar o link daquele curso. Ou seja, por e-mail. Ou a gente manda aquele link pelo WhatsApp, pelo chat do Facebook, pelo Messenger, por algum fórum. Enfim, por algum lugar. Ou a gente também pode selecionar as pessoas da plataforma. Que já estão cadastradas na plataforma. Ou a gente também pode digitar o e-mail de uma pessoa. E a pessoa vai receber o e-mail avisando que ela já foi convidada para participar de um curso. Mas, voltando aqui, essa pessoa é um aluno? Não, não é. Pode ser um instrutor, pode ser um professor, pode ser um coordenador e tudo mais. Beleza, não é um aluno. Agora, ela vai voltar para todo o procedimento que eu já tinha mencionado anteriormente. Aí sim, ela já pode convidar um aluno. Tá? Bom, é basicamente isso todo o trabalho que eu fiquei fazendo nessas duas semanas. Eu acredito que, a partir de agora, a gente vai conseguir tomar decisões muito concretas sobre quais caminhos a gente vai seguir, quais caminhos a gente vai deixar de seguir. O que a gente vai tirar de bom proveito dessas plataformas. O que a gente pode tirar. O que essas plataformas fazem que a gente não pode fazer, que é um problema. Ou o que essas plataformas podem fazer. O que as plataformas fazem e a gente pode fazer. Tá? Bom, é basicamente isso todo o que eu fiz nessas duas semanas. Eu espero que vocês possam contribuir aqui nos vídeos, fazer algum comentário. Pode usar simplesmente, pode usar sim esse documento para fazer algum comentário, tá? Se também quiser alterar esse fluxograma, eu acredito que seja possível também. Não sei se vai estar compartilhado para vocês fazerem alterações. Eu acho que sim, viu? Mas, então, se quiser fazer algum comentário no fluxograma, pode fazer algum comentário e tudo mais. Tá? Aqui tá a contribuição de vocês, é sempre bem-vinda. Tá bom, gente? E quando eu voltar, eu vou ver a chamada de vocês para eu também ficar a par das coisas que vocês fizeram ultimamente. Tá bom? Tchau! 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 O que é isso?